Eu fiz uma mudança na minha vida, um alimento mais saudável, que me preenche, que me deixou mais leve. E isso, claro, transformou também a minha mente, deixando minha mente mais leve, mais produtiva, e então veio o caminho espiritual, porque juntos eles funcionam como uma tríade. Nós somos seres que, quando conseguimos alinhar o corpo, que é o nosso templo, é o templo do nosso espírito, com os nossos pensamentos, onde aí entra a questão do tempo, da sabedoria, da clareza, da justiça, do amor e do espírito. Do alto, do sol, do sol que nos abençoa todos os dias. E eu estou falando isso porque eu sei que com tudo isso alinhado, que é um mérito meu, porque eu estou buscando isso para a minha vida, convicto, 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 que esse é o caminho. Eu sei que fazendo isso, eu vou estar me protegendo de quem está pelas esquinas, esperando que eu engorde, torcendo para que eu fique inchado, torcendo para que eu volte a beber, a colocar uma bebida alcoólica na minha boca. Coisas que, no meu caso, me destroem. E eu não permitirei mais isso. Essa é minha busca. Essa conexão com o alto. E por ser um mérito meu e uma busca minha, eu gostaria que todas as pessoas que aplaudiram o meu fracasso, comecem a aplaudir as minhas vitórias. Porque, me aplaudindo e aplaudindo as minhas vitórias, a gente vai poder crescer juntos. que essa luz enorme, dona desse planeta, dona da galáxia, dona de tudo, seja sempre a minha busca. Eu faço isso porque eu mereço a alegria, o bem-estar, a felicidade, a prosperidade e, principalmente, eu faço isso pela minha família e pelos meus filhos. Para que nunca o sorriso saia do rosto dos meus filhos. Que eu seja uma referência positiva e um grande orgulho e um grande orgulho para eles, porque eles merecem. E faço isso também. Porque eu não penso a vida individualmente, eu penso ela coletivamente. e eu faço isso também por todos vocês. Eu agradeço, mas eu não preciso da reza de ninguém. eu preciso que você reze por você e pela sua família, porque se você fizer isso com fé, você receberá. não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Rezar por mim. não tem nenhuma utilidade, porque essa busca é minha. Essa busca é minha. E eu estou protegido. embora eu saiba, embora eu saiba, repito, que a maldade está esperando eu mudar de ideia. mas é minha, a minha conexão. Esse poder maior está feita. E é sagrada. E eu estou gravando esse vídeo com uma imensa alegria. A alegria de quem é livre. Se libertem da escravidão dos vícios. Nós nascemos para ser livres. Sejamos livres. eu tenho convicção que que algumas pessoas estão bastante felizes em ouvir isso e vão se sentir motivadas também a fazer essa conexão, porque você merece também. eu me sento à mesa com você. Porque eu sei que o vício não é uma deficiência de caráter. mas não me sento à mesa com qualquer pessoa. Principalmente com aquelas que mentem para mim. Com aquelas que não admitem as suas fragilidades. portanto, negam as suas as suas próprias condições de serem humanos. Mas todo dia o sagrado nasce. Traz calor para a nossa pele. Traz vida. E todo dia é um nascimento. eu estou gravando debaixo de uma pirâmide. Construída nesse templo sagrado por Obaala Willer de Almeida Oluo. A quem saúdo neste vídeo por dedicar a sua vida a abrir esse enorme portal entre os seres humanos. E toda a espiritualidade maravilhosa que vem iluminando a minha vida. E que certamente me trará muitas conquistas e muitas vitórias. E muitas vitórias. Portanto, os que aplaudiram o meu fracasso vençam em suas vidas aplaudindo a minha vitória. Eu nasci nesse templo. respeito esse templo sagrado. Honro a palavra de Obaala Oluo. E quero servir. Quero servir. Quero servir. Quero servir. A consciência. A clareza. A justiça. A liberdade. ao amor. Ao afeto. Ao afeto. A dignidade. E quero servir a cada um de vocês que precise de uma palavra de motivação. De uma palavra de esperança. de uma palavra. De uma palavra. De uma palavra de. Se erga. E siga em frente com coragem. Gratidão. 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 Deus está ali. Iluminando o planeta. E eu dignifico esse Deus. Pai das nossas vidas. Criador. Que nos deu o livre arbítrio. Para que a gente fizesse as nossas. As nossas próprias escolhas. E há um momento. Em que você enxerga na vida. Que fazer uma escolha certa. É muito mais simples. Do que fazer uma escolha errada. A bebida alcoólica por exemplo. Nós temos direito a liberdade. E a bebida alcoólica. Para algumas pessoas. A respeito. Imensamente. As pessoas que degustam a bebida. Com muita alegria. E sabedoria. Mas para algumas pessoas. As pessoas. Assim como todas. Têm a liberdade. De dizer. Não. Porque são livres. Porque tem o livre arbítrio. E como tendo a liberdade. E o livre arbítrio. Você escolhe a escravidão. De um vício. Qual é a coerência nisso. Nenhuma. Se desacorrente. E viva livremente. Pela sua família. Pela alegria. da sua parceira. Do seu parceiro. Dos seus filhos. Dos seus pais. Mas. Você precisa se erguer. E ir atrás. Porque ninguém fará isso por você. Ninguém. E quanto mais você avançar. Mais vão lutar. Para você retroceder. Então. Que entre o poder do não. O enorme talento. De dizer sim. Ao não. Porque só. Enxergando. A força do não. Um. Você enxerga. O poder. De uma decisão. E. Só. Dessa forma. Você consegue. Desenhar. Uma. Meta. Na sua vida. Que não é. Comprar. Um imóvel. Nem adquirir. Um carro novo. Que a meta. Da vida. Seja. Viver. Em sua. Plenitude. E eu. Gravo esse vídeo. Com. Toda alegria. Do meu coração. Para todos vocês. Fiquem com esse. Deus. Maravilhoso. Gratidão. Meu pai.